Olá, neste vídeo demonstraremos como cadastrar solicitação de certidão de acervo operacional, CAL. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa com registro ou visto ativo no CREA Minas. Para iniciar, selecione a opção Certidões. Em seguida, clique na opção Solicitar Certidão. Em Tipo de Certidão, selecione a opção Certidão de Acervo Operacional, CAL. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações. Clique em Li e Compreendi para seguir em frente. Caso a empresa matriz possua filiais vinculadas ao seu cadastro, poderá escolher se deseja que as informações destas filiais também constem na certidão. No item Todas as ARTs, você deverá escolher o filtro desejado para que sejam listadas as ARTs para seleção. Temos o filtro por data de cadastro e por ART. Além dessa seleção, é necessário escolher o tipo do contrato. Caso queira listar somente ARTs onde a empresa foi contratada para realizar a obra ou serviço, marque esta opção. Caso contrário, marque a opção Contratante para listar ARTs onde a empresa tenha sido somente a contratante da obra ou serviço, conforme artigo 46 da Resolução 1137 de 2023 do CONFEA. Seja qual for o filtro escolhido, você deverá selecionar as ARTs que realmente deseja que constem na CAL. Selecione na coluna à esquerda as ARTs desejadas. Conforme selecionamos, as ARTs são migradas para a coluna da direita, indicando que farão parte da CAL. Leia atentamente e marque todas as declarações. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para a página Acompanhamento da Solicitação de Certidão. Para a emissão da taxa, role a página para baixo e clique no botão Emitir Boleto. Pronto! Basta acompanhar o andamento da certidão requerida. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto